Oiê! Tudo certinho por aí, meninas? Quem é nova no canal, seja muito bem-vinda! Já aproveita pra se inscrever, pra não perder nenhum vídeo. Clica no sininho de notificação, porque quando eu subir algum vídeo pro canal, rapidinho vocês vão ser avisadas. Aí vocês vão correndo assistir o vídeo, que eu espero que vocês venham logo, hein, gente? Bom, hoje eu trouxe pra vocês um produto de cabelo, o meu pudimzinho. Da Salon Line. Esse produto aqui, ele já tem há um certo tempo. Eu só trouxe a resenha agora, porque eu comprei ele agora. E eu só namoro esse produto pra comprar. Sempre que eu vou no mercado, eu passo ali pelo corredor de produtos de cabelo, eu sempre namoro esse produto, mas acabei que eu nunca comprei ele. Por que eu namoro ele? Porque eu acho, assim, muito fofa a embalagem dele. Gente, eu acho a coisa mais linda, assim, super me chama a atenção. Essa embalagem toda coloridinha, assim, é toda fofa, né? A verdade é essa, me chama muita atenção. Mas é que eu não comprei porque eu tava com muita máscara e foi passando tempo, passando tempo, até que eu falei, ai, preciso comprar, preciso experimentar de qualquer jeito. É questão de honra experimentar esse produto. Pois bem, eu comprei esse produto. Eu paguei ele, assim, baratinho, paguei 15 reais nessa máscara de 500 gramas. Então, vem uma quantia razoável de produto que dá pra usar um bom tempo. Bom, é... Primeira coisa que eu faço quando eu compro uma máscara é o cheiro, tá? Esse meu pudimzinho aqui de coco, eu imaginei que fosse ter um cheiro de coco, né? Bastante cheiro de coco, que eu adoro. Mas não tem. Não consigo achar o coco aqui, nem de longe. É um cheiro gostoso, é um cheiro bem suave, mas de coco, que é bom, não tem nada do cheiro de coco. É uma máscara branca. Ela parece um marshmallow, a consistência dessa máscara, que eu vou estar mostrando pra vocês. Ela é firme, mas se você esperar, ela vai cair, tá? Ela realmente faz me lembrar um marshmallow, que dá vontade de comer, né? Olha só. É muito parecido com o marshmallow. Ó, que delícia. E o engraçado é que então eu não deveria achar o meu pudimzinho, né? Deve ser meu marshmallowzinho, porque de pudim, pudimzinho de coco não tem nada. Bom, é uma máscara liberada aí pra low pool, tá? Ela é sem sulfato, petrolato, parabenos, óleo mineral. Então não tem nada disso. Ela é muito boa pras curvaturas. 2 ABC, 3 ABC, 4 ABC. É uma máscara de hidratação e nutrição capilar. Por quê? Porque ela tem o componente dos dois. Ela tem água de coco, ela tem o óleo de coco e o leite de coco. Você vai encontrar também nela a glicerina, tá? Que é componente da hidratação. Bom, a água de coco é rica em vitaminas do complexo B e ácidos graxos. Proporciona emoliência, brilho e extra hidratação aos fios. O óleo de coco, rica em vitamina E e ácidos graxos. E o leite de coco possui ácidos orgânicos e minerais. Nutre e hidrata com grande quantidade. Bom, essa máscara aqui, o fabricante fala assim pra você usar de 3... Deixar a pausa de 3 a 5 minutinhos e depois enxaguar. E se você desejar um melhor resultado, usar a linha completa. Porque tem bastante produtinhos nessa linha. Tem shampoo, condicionador, creme de pentear, o sprayzinho hidratante. Mas eu tô aqui só com a máscara. Bom, o que que eu achei, gente? Ela é uma textura, assim, muito delícia de aplicar no cabelo. Assim, essa consistência dele de parecer um marshmallow facilita muito de passear no cabelo. É muito gostoso. E ela tem tipo um efeito teia. Um leve efeito teia, tá? Não é um efeito teia, teia. Mas é um efeito leve teia que você vai sentir. Aí você aplica. Ela desliza muito fácil. A hora que você aplica, fica uma delícia o cabelo. Porém, esse tempo aqui de pausa que eles falam, de 3 a 5 minutos, no meu cabelo, não deu efeito de hidratação nem de nutrição. De 3 a 5 minutinhos, me deu um efeito de um condicionador. Tá? Então, talvez seja por isso que essa máscara é tão polêmica. Que tem muita gente, que eu andei vendo aí umas resenhas, tem muita gente que não gosta dessa máscara. Fala que o cabelo resseca, que não funcionou no seu cabelo. Por quê? Porque eu usei desse jeito que tá falando na embalagem e no meu cabelo não deu certo. Porém, como eu sou teimosa, né? Falei, eu quero testar de outras maneiras. Eu testei do jeito que eu mais gosto. Deixei, apliquei a máscara com paciência. Deixei aí em torno de 15 minutos com a toquinha. Que é o jeito que eu gosto mesmo, assim, de aplicar. E, gente, deu um resultado muito bacana no meu cabelo sim, tá? Essa máscara aqui de hidratação. Inclusive, aqui, ó. Esse aqui é o Day After, que eu usei ontem. Então, meu cabelo ficou assim. Vocês conseguem ver? Vamos tentar ativar de perto. Dá pra ver? Ela deu um efeito de hidratação no meu cabelo. Porque ele ficou bem soltinho, bem levinho. Não senti o efeito aí de nutrição. No meu, deu hidratação, tá? Mas eu gostei sim dessa máscara, tá? Mas deixando aí 15 minutinhos, ela foi, ó. Foi joinha. E você? Você já testou essa máscara? Deu certo aí no seu cabelo? Comenta aqui embaixo pra mim. Pra gente saber como que tá a opinião dessa máscara. No meu cabelo funcionou. Eu quero saber do seu cabelo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a resenha de hoje. Do meu pudimzinho. Em breve teremos mais resenha no canal. Deixe seu comentário aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, like, like. E me siga no Instagram também. Então, um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.